Música Salve, salve galerinha que curte o meu canal, aqui é o Cobra Games Brasil Tô trazendo novamente duelo dos inscritos 2021 Isso mesmo rapaziada, eu sei que eu fiquei um bom tempo parado com o canal parado aqui rapaziada Mas nesse período eu tive um monte de contratempos rapaziadinha Tive que resolver bastante coisas pessoais aqui O canal nesse meio tempo foi atacado Tentaram aqui rapaziada, hackear o canal duas vezes E eu fiz de tudo pra recuperar, tive que mudar a senha, mudar coisas de segurança Tanto no Facebook quanto aqui, então foi algo bem complicado Eu até gelei rapaziada pensando que os caras iam conseguir hackear o canal Mas graças a Deus não conseguiram Eu consegui identificar rápido que ele estava tentando fazer isso E conseguir tomar as devidas providências Por isso que o canal ficou um tempo parado Que eu estava tentando aumentar a segurança do canal E também tentando proteger o canal de alguma forma E nesse meio tempo eu acabei tendo alguns problemas pessoais também E tive que parar um pouco pra poder resolver Mas estamos de volta, graças a Deus estamos tudo de volta E o canal como vocês perceberam está de cara nova Pra garantir essa volta E colocamos O canal está de cara nova, visual novo Espero que vocês tenham gostado da nova intro do canal Eu gostei muito Vou deixar os créditos aqui pro Silas Que fez essa intro pra mim E toda essa arte nova pro canal O link está na descrição do vídeo aqui rapaziada Quem quiser entrar em contato com ele aí, beleza Muito obrigado Silas E eu sei que o canal ficou muito tempo parado Eu lançava um vídeo esporadicamente Mas dessa vez eu pretendo tentar Pelo menos trazer de 2 a 3 vídeos semanais pro canal Então o canal vai voltar de força total rapaziada De vento e popa Espero que vocês voltem também a curtir o canal Avisem pra todos os amigos com o canal CobraGamesBrasil está de volta 2.0 que está com força total Então espero que vocês aí rapaziada Voltem a seguir o canal aí O canal está meio parado Caso viu baixe aí E o Youtube está descrevendo um monte de inscritos Então prestem atenção aí Vocês dêem uma olhadinha Se vocês estão realmente inscritos no canal Caso dê algumas dicas Se vocês não estiverem recebendo os vídeos Rapaziada Desinscreva do canal E se inscreva novamente Tira o sininho E coloca o sininho novamente E deixa sempre o like de vocês aí Que ajuda bastante E quem puder virar membro Dá uma força aí pro canal Beleza E sem mais delongas Vamos para o jogo de hoje Do duelo de inscritos Esse aqui é o nono jogo E vamos conhecer os times Que irão jogar hoje Boa sorte aos dois times E hoje eu vou jogar Com o time do inscritos Jean Instinto Superior O nome desse time aqui É Deuses do Caos V2 E ele vem com Miyabino no gol Edgar, Terry, Tsunami Kabe-Yama na defesa Fidio, Afrodi e Fran No meio de campo Ronidio, Nagumo E Angelo no ataque Então esse aqui é o time Do Jean Instinto Superior O nome desse time aqui é Deuses do Caos V2 E vamos jogar contra o time Do inscritos Tio Namikawa Isso mesmo Campeão do campeonato anterior E ele vem com seu time Strike Level V2 E ele vem com Desalmado no gol Domu, Manto, Shadow E Namikawa na defesa Rokokó, Shura E é... Caramba Deu o branco agora No nome dele, velho Caramba Eu esqueci o nome dele, mano E ele aqui Que eu esqueci o nome Deu um branco total Agora no nome dele, velho Minamisawa No ataque Hatsetsu Hatsetsu E Kageyama No ataque, rapaziada Então esse aqui É o time do inscritos Tio Namikawa O nome desse time aqui É Strike Level V2 Boa sorte aos dois times Espero que seja Um bom jogo Vamos aqui Como a gente faz Tudo aleatório Como sempre, rapaziada Só vamos aqui aumentar Pra cinco minutos É claro E vamos mudar o narrador Porque eu não gosto Desse narrador aqui, velho Eu gosto do Kakuma E de resto É isso aí Boa sorte aos dois times Espero que seja um jogão Vamos ver se aqui Está tudo no máximo Beleza? Tudo no máximo Boa sorte aos dois times E... Vamos que vamos, rapaziada Espero que vocês Voltem a curtir o canal Avisem pra todos os amigos Com o canal Voltou de... Força com força total E vamos que vamos Boa sorte aos dois times E vamos Hashtag Gian Instinto Superior Ou Hashtag Tio Namikawa Pra quem vocês estão Torcendo Lembrando que a regra De quando o time A máquina estiver Carregando o chute A gente tem que deixar Chutar Está em vigor Está valendo E vamos que vamos E começa a partida A Rorizio Já toca bola pro vídeo Que já toca pra fru De tsunami Recebe toque Pro Kabeama Afran Vem que a bola Já toca no meio De campo Pra Angelo Angelo Vem pra receber Angelo Já toca a bola Pro Fidio Fidio É desarmado E lá vem o contra-ataque A gente dá um carrinho Não pega nada E lá vem o Teres Novamente o Teres Vai tentar dar carrinho Não pega ninguém Pega a bola dele Mas tsunami Chegou ali Pra colocar ordem Na casa E lá vem o Fidio Já toca pro Ronidio Ronidio Já vem pro contra-ataque Já toca a bola Lá na frente De Monagume É desarmado Pelo... O Shadow Que já tenta Amar contra-ataque A gente tenta Dar carrinho E não consegue De novo Meu Deus do céu Vamo time Pega ele Ai ai Ele não carregou Agora carregou O Grey Braid E vamo de... Counter Driver E o Minabino Defende O chute A queima roupa Minabino E a gente Toca a bola Pro Edgai Edgai Tenta carregar Seu chute A gente já deixa Todo mundo pra trás Vamo tentar Nosso Excalibur Ixi Carreguei de menos Chute Paladino E vamo emendar O chute Paladino Não O Shadow Tá ali Pra diminuir A potência Do chute Democut E a bola Nem passa E a gente Vai dar a bola No meio Caramba Lá vem o chute Dos caras Os caras Tão abusados Chute Sonic V2 No meio De campo Chute Sônico E vai direto Pro Minabino Eu vou usar O Cauter Drive Aqui só Pra garantir E defende Novamente O chute Boa Minabino Minabino Já toca a bola Pro Teres Teres já toca Pro Fidio Recebe a bola E vai tentar A sua espada De Odin Odin E vai mandar O chute Direto Pro God Do Desalmado Broca Destruidora V2 E defende O chute Do Fidio Caçou a Broca Destruidora V2 Mas tem a Fran A Fran já pega A bola ali Já deixa Todo mundo Pra trás E segura Que ela vem chutando Desparo Floral E lá vem o chute Com força Total Broca Destruidora V2 Vem de novo E defende Desalmado Novamente Defende A bola já vem Pro Quatro Ataque A gente vai tentar Dar um carrinho Mas não consegue Domo Recebe a bola A gente tem o Ângelo Ali chegando Se aproximando E lá vem o Domo Vindo com força Total Pra frente Furacão Inverso Na cara do Minabino Furacão Inverso Do Domo Com o Fire de Buster Carregado E defende Eles só esqueceram Que tem Minabino No gol Pra defender O chute A bola já vai chegando No meio de campo Com a Fran A Fran já toca A bola lá na frente Vamos tentar carregar Nosso brilho atômico A gente é desarmado E vamos Teres Agora a gente não pode Mais roubar a bola Enquanto ele não chutar O Grey Braid E os caras Tão colocando pressão Na gente O jogo segue 0-0 0 para Deus Eslocar os V2 Do gente superior E 0 para Strike Eleva o V2 Lute o Namikawa 0-0 aos 10 minutos Do primeiro tempo Edgar recebe a bola Toca para Teres Teres toca para Afrodi Afrodi já vem deixando Todo mundo para trás E vamos carregando Nosso chute Vamos carregar Nosso chute Gol do Break Vamos lá E a Manto Vai usar sua técnica Para diminuir A potência do chute Sem pudim Sem pudim Rapaziada E o Shura também Meu Deus Olha isso Furacão branco E ele já manda O chute de volta Para a gente Foi um belo combo Aqui Rapaziada Gostei muito Dessa jogada combinada E Defende Minha Bino Minha Bino defende O chute Mas o TP dele Está acabando Que jogada legal Foi essa Rapaziada E a gente já está Com o Tsunami Tsunami já vai carregando Vamos tentar O nosso chute Estelar Mas é desarmado Pelo Rococó Rococó é desarmado Pela Frank E é desarmada Também E Terry Está na bola Que jogo bom Que jogo emocionante Deixem no comentário O que vocês estão achando Dessa partida Se não deixou o like Deixa o like Rapaziada Clica no sininho Para receber notificação Dos vídeos E quem puder Virar membro Dá aquela força Porque o canal Agradece demais Já vamos deixando O Rococó Para trás Novamente E Surf Estelar Direto Para o desarmado Broca Destruidora V2 E defende Novamente O chute Mas a gente já pega A bola novamente Aqui Ai caramba Apertei o botão Errado Ia cruzar Para o Angelo Que estava entrando Na área E a bola já vem Yamato Lembrei o nome Desse fila da mãe Velho Yamato Estava tentando Recordar o nome dele Ele já vem carregando Seu chute E Mil flechas Ainda vem mil flechas Do Yamato Velho Vamos usar o nosso Counter Drive Aqui de novo E defende E o Mihabino No gol É outra coisa Né velho O Mihabino No gol É top demais Velho O Cabinema Já toca a bola Errado E a bola Já vem aqui Do outro lado A gente já recupera A bola E vamos tentar O nosso Brilho Atômico Vindo pela frente Brilho Atômico Direto Para o desarmado Broca Destruidora V2 E desarmado Tá no lance Meu Deus do céu O jogo Tá muito bom E patadíssimo Zero Zero Teres Recupera a bola Filho Já tá com a bola Vamos tentar Carregar Nossa espada E a nossa Espada De Odin Espada De Odin E a manto Novamente Vai diminuir A potência Do chute Velho Sem pudim A gente vai chegar Bem fraco No desarmado Broca Destruidora Não usou Nem a Broca Destruidora V2 Usou A mais Fraca Para defender Velho E lá Vem o Contra-ataque E o jogo Segue Zero A zero Aos Vinte Do primeiro Tempo E lá Vem o Kajiyama Já toca a bola Na frente Mas o Tsunami Tá no lance Tsunami Já toca a bola Para o brasileiro Roninjo Que vem o Contra-ataque Vamos tentar O nosso Chute Samba Chute Samba Pela frente Direto Para o desarmado Warholer E é gol E abre o placar Um para Deuses Do caos V2 Do Jean Instituto Superior Zero Para o strike Level V2 Do Tsunami Kawa 1 a 0 Aos 21 Do primeiro Tempo E level Chute 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 Sônico Do meio De campo Chute Sônico Direto Eu vou usar Aqui Não vou arriscar Não Vai lá Nem arriscar Vamos usar O Cauter Drive Boa Minha Bino Minha Bino Defende A gente já vai mandar A bola Que Ediga Recebe a bola E agora É desarmado Pelo Yamato E a gente Vamos tentar Dar o carrinho Aqui Para os caras Velho Kageyama Piguins Imperiais 7 Goltem Pingui 7 Piguins Imperiais 7 Na cara Do Minha Bino Velho E defende Minha Bino Novamente Mostra Para que Veio E já toca a bola Lá no meio de campo Honinju Já toca a bola E a bola vai chegar No Ângelo O Ângelo É desarmado Pela Manto E a Manto Já vem contra o ataque E toca a bola Para o Yamato E o Yamato Vem carregando O seu chute E vai tentar De novo Mil flechas Com o Fire Buster Carregado Velho Agora complicou O Fire Buster Carregado É outra coisa Já E a GOL E a GOL E Pata A partida E deixa tudo Igual 1 para Strike Level V2 Do Tio Namikawa 1 para Deuses Do Caos V2 Do Jean Instinto Superior O jogo Segue empatado 1 a 1 Aos 24 Do primeiro Temp Lá vem a Fran Disparo Floral Troca Destruidora É GOL Passa a frente Novamente 2 para Deuses Do Caos Do Jean Instinto Superior 1 para Strike Level V2 Do Tio Namikawa 2 a 1 E vamos aqui Roubar a bola Velho O Angelo Já tenta fazer Já tenta roubar a bola E rouba a bola Novamente O Angelo O Angelo Já veio para o contato Da capela lateral Vai descendo Todo mundo Para trás Meteoro cortante Lá vem o meteoro cortante Do Angelo Com força O domo Vai diminuir A potência Do chute Furacão Inverso E o chute Vai chegar fraco Broca Destruidora E recuperam A bola E a bola Já toca a bola Aqui para o nosso lado Vamos deixar eles Para trás E Ah Eu ia tocar a bola Para o lado Vamos procurar alguém Com o TP Cheio Ai caramba Deimo cut Corte demoníaco Do Shadow Já toca a bola A bola Vem o contra-ataque Vamos Vamos Agora já não dá mais Para a gente roubar essa bola Porque pelas regras A gente deixa ele chutar Pantera congelante Lá vem pantera congelante Com força E Tamo CT Perdeu ruim Tamo CT Perdeu ruim E É Gol E Pasta a partida E deixa tudo igual Dois para Strike E eleve o V2 Do Tino Mikawa Dois para Deus do Caos V2 Do G.A. Instinto Superior E Segue patada a partida E a gente toca a bola Agora Pô Tsunami Tsunami já tenta carregar Seu chute Vamos direto Com o nosso Sparkle Wave Surf Estelar De novo Vai bloquear Furacão Branco Vai mandar nosso chute De volta O PC quer mandar de volta Vai chegar bem fraco Um desalmar Esse time está bem postado Do Tino Mikawa A defesa dele é muito boa E lá vem Lá vem eles Para encontrar o ataque novamente A gente pode roubar a bola Agora já não pode mais Ogre Braider Opa Meu TP voltou Eu posso pegar Counter Driver Boa minha Bino E a gente Consegue defender E vamos mandar a bola Lá na frente Teres recebe a bola Vamos tocar a bola Para a Flodir Vamos tentar o nosso Gol do Break De novo a manto Nossa essa defesa É muito chata Toda hora diminui a potência Do meu chute A defesa dele Velho Mas ele está sem TP Eu acho E é gol Três para deuses do caos V2 do Tio Do Gian Instinto Superior Dois para o Strike Level V2 do Tio Namikawa Aos 30 do primeiro tempo O jogo segue 3 a 2 E lá vem o Miyamoto Vamos Vamos Nossa Dois deu carrinho nele No robô Vai agora Você consegue Mil flechas E a manto Está representando Na linha Velho Eita CP Level 1 Vou ter que arriscar Tudo no level 1 Vai Power Spike E é gol E deixa tudo Igual novamente Três para deuses Do caos V2 do Gian Instinto Superior Três para Strike Level V2 Do Tio Namikawa E vamos partir Para o contra-ataque Aqui com o Ronidio O Brasileiro Ronidio Strike Samba Recuperou o TP Broca Destruidora V2 E defende o chute Eita Lá vem o contra-ataque Está impedido não? Está não O cabaema estava dando Ali condição Quebrou minhas pernas Boa E acaba o primeiro tempo Hashtag Tio Namikawa O hashtag Gian Instinto Superior Para quem vocês estão torcendo Três a três E vamos aqui Rapaziada Que o jogo está muito bom Aqui a gente pode fazer a substituição A gente tem o Zagomel O Dylan E o Mark Eu vou colocar o Zagomel No gol Aqui Vamos colocar o Zagomel No gol Dila e Mark Dila e Mark Aí já é meio complicado Velho Eu vou colocar Tá Vamos colocar o Dila No lugar do Ângelo E vamos colocar O Mark Ai 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 Agora eu tenho que pensar direito Eu vou colocar ele no lugar Do cabaema Aqui pela lateral Vou Vou Jogar a Fran Um pouquinho mais para trás E o Mark Aqui Vamos ver se vai dar bom Se não der A gente volta A essa substituição Depois Velho Então Vamos que vamos aqui Lembrando rapaziada Se não é inscrito Se inscreve Se já é compartilha Dá aquele gostei Entra no grupo do Whatsapp Aí na descrição do vídeo O link do Silas Que fez toda a arte nova Do canal Tá aqui na descrição Rapaziada Dá uma força pro cara lá E vamos que vamos Ai caramba Já começou ruim Já começou ruim Panteira congelante Os caras já começou Vindo com força Total tipo ataque Zagomel O problema Do Zagomel Que ele só vai ter A level 2 Aqui Porque ele não tem Os dois naninhos Os dois naninhos Armadilha elétrica E é gol E já começamos ruim Tô vendo que a gente Vai voltar o Minabino Pro gol 4 para o Strike Level V2 Do Tio Namikawa 3 para a deuses Do caos V2 Do Gentito Superior Já vou apertar O botãozinho aqui De substituição Pra quando a bola sair A gente já substituir Porque o Zagomel Sem os dois pequeninos Não dá não O Jebo e o Budo Velho Espada de Odin Espada de Odin Direto Pela Manto Essa defesa dos caras Tá boa Velho Não vai passar Pela nós não Vamos, vamos, vamos Boa Teres Assim quando a bola sair A gente já vai fazer A substituição Velho Caramba Manto de novo Velho Deu ruim Vai não deixa ele ir Carregou o chute Já era Na cara do Zagomel Velho Zona estendida Extend a zone Deu muito ruim Velho Armadilha elétrica É Zagomel Seus dias no gol Aqui Já era Velho E é gol Cinco para Strike Level V2 Do Tino Mikawa Três para Deuses Do Caos V2 Do Gensito Superior Que foi uma substituição Que não deu muito certo Não, velho Volta, mano Volta, minha Bino Vaza, Zagomel Meu Deus do céu Velho Zagomel entrou Só para afundar o time Caramba Vamos fazer Essa substituição Aqui Isso Sai, Zagomel Entra, minha Bino De novo Já descansou Um pouquinho Então já Vamos aqui Vamos no Kunagumo Vamos tentar O nosso Brilho Atômico Direto Ah, tá sem TP Boa E é gol Diminui o placar Cinco para Strike Level V2 Do Tino Mikawa Quatro para Deuses Do Caos V2 Do Gensito Superior Cinco a quatro E aí a gente vai recuperando Aos poucos Vamos recuperar Isso aqui, velho Foi uma substituição Muito errônea, velho Ai, caramba Vai, vai, vai Boa, boa Já deu um drible Em um Mais um Ai, caramba Foi Tentar limpar ali Vai, Tênis Vai, Tênis Caramba, Tênis Vai, Tsunami Confio em você Boa, Tsunami O Tufão Direto pro Desarmado E defende o chute Com a sua broca Dentro do Dora V2 E a gente já recupera A bola Ah, é desarmado Pela manto Poderia ser Com o Pundin O Pundin é da hora, velho Boa Recuperamos a bola E lá vem o Godo Break Vindo pela frente Novamente Vamos deixando Todo mundo pra trás Será que ele vai conseguir Defender, velho? E defendeu, mano Desarmado no gol Ali representando, velho Rô, coca a bola E dois para ele Tentar a bola Domo Já interliga Lá na frente Mas a gente tem quem Teres aqui Que é desarmado Teres é desarmado A bola vem no meio de campo Vai, vai, vai Que dá tempo Agora já era, velho Deu ruim Zona estendida Extend a zone Na cara do Minha Bino Vamos, Minha Bino Confio Confio, Minha Bino Amai Vou defender E... Defendeu E o Minha Bino Mostrou pra que Ele é bom no gol, velho Pra que ele entrou de volta, velho Minha Bino no gol É top demais Ele tá sem TP, né? Pra que você tocou ali Ai, toca a bola Vamos pelo meio de campo Deixando todo mundo pra trás Boa Ai, ai, caramba Vem, vamos, vamos Boa Tomo de chute do Unicórnio, velho Morehomei É golfe É golfe Aí não deu nem pro cheiro, mano E... Pá Tá partida 5 para Deus Do Caos V2 Do Genstito Superior 5 para Strike Level V2 Do Tio Namikawa 5x5 O jogo segue pegando fogo Chute Sônico Do meio de campo, velho Chute Sônico do meio de campo Ah, vou usar o Power Speaker, mano Na moral Não tem necessidade, velho Tá muito longe Boa Conseguimos defender com o Power Speaker Mas meu TP foi lá, mano Toca essa bola Vai, vai, vai Dando no meio Vai, vai Não deixa Deixaram, velho Furacão branco Putz, mano Agora deu ruim pra nós, velho Minha Bino tá sem TP Olha lá Vai, Minha Bino Confira no coração das cartas E é gol 6 para Strike Level V2 Do Tio Namikawa 5 para Deus do Caos V2 Do Diante Superior Aos 13 minutos do segundo tempo Caramba, mano Edgar tá com o tempo cheio Vamos, Edgar Vamos, Edgar Ah, vai, Teres Boa, Teres Ufa Edgar recebe a bola Vamos tentar nosso Excalibur Vamos tentar Excalibur Boa Boa Vamos Força total Com a Excalibur, velho Puxa Essa manta tá muito chata no gol, velho Na defesa Tá diminuindo a potência do meu chute toda hora, velho Broca Destruidora V2, mano Ela ainda tem TP pra isso Defendeu Ai, caramba A Rococó recupera Boa 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 E é gol E a gente Pá E deixa tudo igual 6 para Deuses do Caos V2 Do Gen Instituto Superior 6 para Strike Level V2 Do Tio Namikawa Aos 16 do segundo tempo O jogo segue 6x6 e lá vem Honidu brasileiro pra bola Com seu Strike Samba Chute Samba pela frente Caramba, o TP dele não acaba não, é? Defendeu de novo com a Broca Destruidora V2 Caramba, bicho Rokoko com a bola Vamos, vamos, vamos Ah, agora já é, ele já carregou o chute Da hora esse chute, eu esqueci o nome da técnica dele Deixa o nome pra essa jogada combinada do Rokoko e do Ogre Breider Deixa o nome pra essa técnica combinada dos dois Hum, tô sem TP, velho, vou tomar o gol E é gol! Sete para Strike Level V2 do Tio Namikawa Seis para Deuses do Caos V2 do Giant Institute Superior 7x6, deixa o nome pra essa jogada combinada que foi muito legal do Rokoko e do... Boa, ah, velho Ah, velho Vai, não deixa Boa, Teres Boa, vamos, vamos, vamos Contra-ataque, velho Surf Estela Spike Waver Direto pra ele, velho Ih, vai tomar gol E é gol! Empatamos de novo 7x7 Que partida é essa? Partida muito boa, partida disputada, partida legal 7x7 aos 19 do segundo tempo E já vamos recuperar a bola A gente recupera, mas desrecupera, né? Porque não deu em nada Ai, caramba, mano Vai, rouba a bola Vamos, time Ajuda aí, velho Vai, Teres Cadê você? Nossa, tô vendo nada, mano Onde a bola foi... Aqui Meu Deus, velho Meu Deus do céu, mano Esse meio de campo aqui tá truncado Agora não dá mais pra gente roubar a bola Foi involuntário Involuntário esse roubo de bola ali, velho Acontece O jogador tava muito próximo, então Ai, caramba, foi enterrado Mas deu certo Deu não Deu certo nada Vamos, time Vamos, time Até ele carregar demora, gente Tão o que vocês esperaram Hanawabalato Opa, finalmente, né? A gente recuperou o TP com o Miyabino Porque tava difícil, velho E defendemos o chute Miyabino novamente defende o chute Já vamos tocar a bola pro Fidio Fidio já toca a bola pro Afrodio Afrodio já toca a bola lá na frente Pro Dilla Dilla já vai tentar fazer o nosso chute combinado E pulso Cadê? Boa Impulso Unicórnio Broca Destruidora V2 Defendeu, velho Olha só isso daí Abusado, velho Boa Vamos, 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 vamos Afrodio Eu confio lá, Afrodio Porque você parou, filha da mãe Boa Bodo Break Ruptura Celestial Ruptura Celestial Vindo aí, velho Vamos, ruptura Celestial Será que ele vai defender, velho? Caraca, ele defendeu, mano Mas não é que ele defendeu, velho? Vai Dilla, vai Vai, Fih Boa Caramba, mano Vamos tentar o nosso Escalibur, velho Ai, deu ruim, deu ruim, deu ruim Alguém rouba a bola dele Ele tá sem TP, pelo jeito Então Boa Contra-ataque, contra-ataque Boa Vamos tentar Ai, ia tentar o brilho atômico, mano Caramba, o jogo tá muito bom Muito disputado, velho Essa partida tá show de bola, mano Vai, não deixa o Kajiyama chutar Qual que é o chute dele, que eu não lembro? É, Peguei o Superiais 7 Quem não deixou o like, rapaziada Deixa o like aí, se não é inscrito Se inscreve Pra dar aquela força Boa Tempo de TP cheio ainda Caramba, que jogo tenso 7x7 Boa Meu Deus do céu Boa, velho Ah, velho Por que você foi se meter, mano? Não era pra você essa bola Ah Não Já tinha apertado o botão de chute Boa, mas vai dar certo Mas vai dar tempo Vamos tentar o brilho atômico na cara Cara do desalmado, velho Ah O que que eu fiz, velho? Ai Vai, 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 vai Agora a gente não pode mais roubar a bola Hum, a gente tem que esperar Hum, que zica, velho É o último minuto da partida É o último lance deles E o meu último contra Possível último contra-ataque Vamos, Minha Bino Vamos, Minha Bino Defende, defende, defende É gol Aos 30 do segundo tempo 8 para Strike Level V2 do Tio Namikawa 7 para Deuses do Caos V2 do Já em Tito Superior Mas vai, vai, vamos que dá Vamos que dá, velho Vamos empatar essa barra Acabou E acaba a partida Um jogo muito bom Um jogo disputadíssimo Um jogo muito equilibrado Que jogo, rapaziada Que jogo foi esse? Que partida emocionante Até o final Oito para Strike Level V2 do Tio Namikawa Que foi o campeão do ano passado Sete para Deuses do Caos V2 do Já em Tito Superior Que jogão Parabéns aos dois times Foi um jogo muito eletrizante Um jogo muito bom Parabéns Já em Tito Superior Com seu time Deuses do Caos V2 Que é muito bom, velho Muito bom o seu time mesmo Mas felizmente não deu E um parabéns especial pra você Tio Namikawa Com seu Strike Level V2 Que ganhou essa partida disputadíssima Se classificou pra próxima fase Então eu vou ficando por aqui, rapaziada Muito obrigado por tudo Querendo deixar o like Deixa o like Se não é inscrito, se inscreve Se já é, compartilha Chama os amigos pra voltar Assistir o canal Que o canal está voltando Com força total E quem puder virar membro Vira membro pra dar aquela força E eu vou ficando por aqui Valeu, falou, é nóis Fui